Bora falar hoje do óleo essencial de laranja, laranja doce ou laranja amarga, citrus aurante é um nome científico, e esse é um dos óleos essenciais mais utilizados, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem abundância aqui desse fruto, da laranja, e o óleo essencial da laranja é extraído a partir das cascas, então existe muita comunicação entre as empresas que usam o suco, o sumo da fruta, e liberam essas cascas para empresas que vão fazer a extração do óleo essencial. A extração de óleos essenciais cítricos é feita através da prensagem a frio, ou expressão a frio, que é literalmente prensar, pressionar as cascas para que elas liberem os óleos essenciais, e como a casca também tem bastante ali em volta do fruto, ela dá bastante óleo essencial comparado, comparado, se a gente for pensar, a um óleo essencial de camomila, de alfazema, que são flores muito delicadas, que precisa de toneladas para extrair 10ml, alguns quilos, do óleo essencial, né? Então o laranja doce consegue extrair mais, por isso ele também é um dos óleos essenciais mais acessíveis. Quando me perguntam qual óleo essencial eu compro primeiro, primeiro você tem que saber para que você quer aquilo, ou se você está montando um kit para si mesmo, para começar a atender. Mas um dos que são mais acessíveis, acessíveis são os óleos essenciais de laranja. Aí existe laranja doce e laranja amarga, é exatamente o mesmo fruto, a mesma espécie. A diferença é que o óleo essencial de laranja doce é extraído do fruto maduro, e de laranja amarga é extraído do fruto ainda verde. A casca ainda está verde, não está maduro, e do doce, laranja doce já está bem madurinha, que é a laranja mais adocicada. E uma curiosidade também legal de falar é que o pé de laranjeira, ele dá 3 tipos de óleo essencial diferentes. A gente tem o do fruto, óleo essencial de laranja, doce e amarga, já são 2 aí, na verdade. Aí tem o óleo essencial das flores de laranjeira, que é o óleo essencial de neroli, é maravilhoso, extremamente cheiroso, aí ele é um pouco mais caro, porque como eu disse, é flor, é mais delicada, tem menos óleo essencial, precisa de mais do que a casca. E antigamente era feita a extração dos frutos ainda bem miudinhos, e aí era chamado de óleo essencial de petit grain, que é grão pequeno, se a gente for traduzir. Mas hoje o petit grain é extraído das folhas, então das folhas do pé de laranjeira vem o óleo essencial de petit grain. Todos os 3, a característica que mais une os 3, é a característica de ser um óleo essencial mais calmante, relaxante, porque eles tem cumarinas, alguns químicos que são ansiolíticos mesmo. Então essa é a primeira característica que eu tô falando do óleo essencial de laranja. Ele é calmante, relaxante, pra casos de ansiedade, estresse, agitação, insônia, você pode usar. E uma coisa legal dele é que, por exemplo, diferente de um óleo essencial de... até o de lavanda, o de lavanda ele se adapta bem, mas um pouco diferente do de lavanda, é que o laranja ele traz um vigor, um astral, uma energia solar, sabe, mais yang, do que o lavanda, que já acalma mesmo e tal, vai trazendo aquela patinha. Então se você precisa se acalmar do estresse, ao mesmo tempo que não quer ter sono, eu indico você fazer o uso primeiro do laranja doce do que o de lavanda. Caso você não tenha contraindicação, claro, é sempre que eu falo, não é porque é natural que você não precisa de um conhecimento, não precisa saber dosagem, não precisa saber quais grupos podem usar ou não, de pessoas, de idade e tal. Por isso que você precisa ter uma formação mais completa. Aqui no Instituto Naturale eu dou a formação completa em aromaterapia, holística, clínica, então você pode dar uma olhadinha aí no link que eu vou deixar. Mas basicamente é isso. Outra propriedade do laranja doce é que ele é um óleo essencial carminativo, estomáquico, então pra má digestão, pra aquele refluxo, enjoo, pra gases, tudo isso ele vai ajudar, o óleo essencial de laranja doce. Ele também é um óleo essencial super antissético, então até na via atmosférica, ou seja, você colocar um difusor pra limpar, você precisa do ar mesmo, matar os micro-organismos que podem estar no ar. Ele vai ser maravilhoso, e ele é um óleo essencial extremamente desintoxicante, diurético, que elimina a gordura. Se a gente for pensar na fruta, o cítrico, ele faz isso. Não sei se vocês já viram, até quando falo em gastronomia, por exemplo, tá usando um prato muito gorduroso, precisa de um cítrico ali, ou limão, uma laranja pra quebrar aquela gordura. Quando limpa, até pra limpar a panela de gordura, é legal você passar ou o limão ou a laranja que ajuda a tirar, ele é desengordurante. E no nosso corpo, o óleo essencial de laranja tem a mesma ideia. Então é bom pra inchaços também, pra desintoxicar, edemas, celulite, obesidade, pra eliminação de medidas, né, pra desintoxicar mesmo, eliminação aí de excessos, ele vai ser útil. Então, nessa aplicação, você pode fazer uma diluição num óleo vegetal e fazer a aplicação dérmica. Cuidado! O óleo essencial de laranja doce, assim como os outros cítricos, de bergamota, de limão, limão siciliano, eles têm as furanocumarinas. É um tipo de químico aí que tem essa propriedade fotossensibilizante. Então você já deve ter ouvido falar que, né, não pode passar limão e ir pro sol. O óleo essencial é a mesma coisa. Ele pode manchar, pode queimar, pode trazer vermelhidão, ele é mais irritativo também. Então sempre usar diluído esse óleo essencial e nunca próximo de se expor num ambiente externo. Mesmo que não esteja aquele sol, tá, super fechado o tempo, o sol tá ali. Muitas vezes tem os raios solares ali que podem causar problema. Então, usou na pele, não se exponha, ou sai a coberto, ou espere no mínimo seis horas, ou retira os excessos aí com óleo vegetal e sabonete mesmo, tomando banho, tirando mesmo pra não causar essas manchas. É isso sobre o óleo essencial de laranja. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais. Deixa aqui embaixo qual o próximo óleo essencial você quer que eu traga aqui. Vou deixar também o link aqui da formação do Instituto pra você conhecer e participar, porque tá por 70% de desconto. É a formação mais completa da América Latina, com todo o embasamento, conhecimento, apostila completa, bônus, suporte que você precisa pra se formar ou uma terapeuta profissional e levar esse conhecimento pra sua vida toda. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!